Jornal da Manhã. Entrevista. Oito horas e quinze minutos já em nossos estúdios, vereador Vinícius Zayt. Bom dia, vereador. Tudo bem? Bom dia, Rosana. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É sempre um prazer imenso estar aqui. Mais uma entrevista. Sempre polêmica, né? Isso é polêmico, vereador. Faz parte, né, vereador? Faz parte, faz parte. Vai com o dedo na ferida, né? A gente fala, faz o nosso trabalho, né, de acordo com o que a gente acha que é correto, com a transparência, com a identidade de sempre. Como é que é o Vinícius com quase dois anos de mandato, com aquele Vinícius que chegou na Câmara? Ele mudou? Mudou bastante, né? A gente amadurece muito mais rápido. Cheguei na Câmara com vinte e um anos de idade, hoje com vinte e três. Você é obrigado a amadurecer cada vez mais rápido, né? Até porque você não tá lidando com... Você tá lidando dentro da Câmara Municipal só com gente mais velha que você. com mais experiência e você tem que, né, mas é um Vinícius mais tranquilo, mais resiliente. Mas o senhor não deixa de ser combatente, vira e mexe, eu tô fazendo um vídeo. Não, não, não deixo, mas... Aquele da Marina Silva que eu vi que o senhor fez na Câmara. É, mas é, são... Eu tô me tornando o senhor mesmo mais tranquilo, mais paciente. Por isso que o senhor tem que extravasar pra ficar tranquilo. Não, não é extravasar, eu não posso perder aquilo que é o meu caráter, a minha essência. Eu sou um cara combativo, eu sou um cara que gosta de questionar, gosta de saber a verdade, eu luto por aquilo que eu acredito. Então, isso não quer dizer que a gente não é mais tranquilo. Então, hoje eu fico menos nervoso, porque o que parece... Você faz críticas com ternura, seria isso. Isso, isso, isso. Vinícius Ternura. Mas muito feliz, muito feliz pelo resultado que a gente tem do nosso mandato, a população reconhecendo. Claro, tem as críticas, isso faz parte, você nunca vai ser unânime, né? Então, as críticas existem, gosto delas, ignoro algumas que chegam pra querer te ofender, ofender tua família, isso eu deixo de lado. A gente usa a justiça, né? A gente tem processo pra tal, né? Isso. Mas, de certo modo, fico muito feliz com tudo que tem acontecido na minha vida, sendo mais um desafio e a gente vai pra cima. Vamos pra cima. É o seguinte, vereador. Obviamente que como as pessoas que estão antenadas no cenário político, nós acompanhamos o lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro, de quem o senhor tem uma proximidade muito grande, né? Eu acho que o senhor é o único vereador da história da nossa Sorocaba, que já esteve, inclusive, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, né? É um nível de intimidade maior de quem só vai ao Palácio do Planalto. Eu achei que ele cumpriu um papel naquilo que se falavam de fraquezas em relação às mulheres, nordestinos. Ele foi muito bem. Quem assistiu o lançamento da candidatura, a homologação da candidatura do presidente Bolsonaro, viu algo tecnicamente muito bem colocado. Qual foi a sua opinião sobre este evento? O presidente mostra, mais uma vez, aquilo que realmente ele é. Ele tem, as pessoas tentam taxar ele de machista, misógino, taxista, eletricista, tudo que termina com insta. E nós sabemos que ele não é, Kiko. Nesses últimos quatro anos, o Brasil evoluiu muito. E a gente precisa continuar fazendo com essa evolução com o presidente Bolsonaro. Nós não podemos permitir que a esquerda avance e coloque suas pautas progressistas nesse exato momento, né? Eu acho que o evento do presidente Bolsonaro mostrou, mais uma vez, a realidade do país, a realidade da nossa Amazônia, a realidade das obras que o governo fez, a realidade do orçamento brasileiro. Você não acha que há um erro com a questão da história do orçamento das emendas secretas, que a hora que a gente vai ver são quase 40 bilhões de recursos e que a gente efetivamente não sabe para onde vai? Não, não vejo nenhum problema, Kiko, apesar que a gente tem que confiar no presidente Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo. No município, nós aprovamos um orçamento de empréstimo de 350 milhões de reais. Mas a gente confia na gestão do prefeito Rodrigo Manga para que esse orçamento seja colocado da forma correta e infraestrutura para a cidade. Mas esse caso é a Sembrega, hein? Sim, mas o orçamento... Aí fica na mão de dois presidentes, mais duas ou três pessoas e contemplam deputados e senadores com valores diferentes. Eu acho que a gente tem visto o avanço que o país tem tido. Eu acho que isso é o mais importante. Eu estou rodando todo o interior agora do estado de São Paulo. A gente percebe quão importantes são as emendas de deputados. Se não, você não tem a dúvida. Municípios pequenos dependem muito de emendas parlamentares. Então, voltando só para a pergunta do evento, mostrou quem o presidente Bolsonaro realmente é. E a gente fica muito feliz com isso, o maracanazinho lotado. A Tabo Tamaral tentou até boicotar. O do Lula não estava tão cheio, né? Ele nem estava, aliás, na... Mas é o que a gente fica toda hora falando. A pesquisa mostra uma coisa, mas a realidade na rua mostra outra. E em qual acreditar? Acredito num pedaço de papel ou eu acredito no que eu vejo com os meus próprios olhos? Com o que eu sinto quando a gente vai para a rua, a cada manifestação que a gente faz. O data-povo, ele não falha. E, mais uma vez, a gente vai mostrar isso no dia 2 de outubro. O senhor tem medo da urna eletrônica? Olha, a gente tem os receios de que é uma coisa normal, né? Até porque todos praticamente candidatos à presidência esse ano já se manifestarem em outras épocas que gostariam do voto impresso. Lembrando que o voto impresso não é que a gente vai votar no papel. Você continua votando normal na urna eletrônica, sai um comprovante, você nem chega a pegar esse comprovante, você confere se aquelas pessoas que você realmente votou estão ali naquele papel, você dá mais um confirmar e ele cai numa outra urna. ao final, aí é batido o número de votos numa urna para outra, tudo certinho. Então, a maioria dos candidatos à presidência já pediram em algum momento esse voto impresso. E o que o presidente Bolsonaro quer é cada vez mais transparência e democracia nas eleições. Hoje, qual é o problema? Se as urnas são de tanta confiança, qual é o problema de colocar o impresso ao lado só para confirmar? Se eu acredito que... Acho que não é mais segurança. Se não for para trazer mais segurança, não é melhor? Não, tudo que melhora para a segurança, eu acredito que... Então, eu acho que não tem problema. Mas é que o presidente, ele insiste, insiste, bate, 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 cria um clima, inclusive, em relação entre poderes, né? Mas isso não foi o presidente Bolsonaro que criou, né? Isso a gente sabe que está... Desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu, isso já começou um clima tenso entre os poderes, não por causa do presidente, por causa dos outros demais poderes que entraram em conflito com o poder executivo. A gente vê o STF, muitas vezes, tentando não legislar. Inclusive, foi uma das falas do presidente Bolsonaro, né? Falando sobre isso. Agora, se as urnas são de tanta confiança, o que nos traz uma pulga atrás da orelha, por que as Forças Armadas e a Polícia Federal não podem acompanhar a apuração das urnas? Parece que podem, inclusive. Ah, mas a gente teve... A gente teve... Resposta dos ministros, do Supremo Tribunal Eleitoral, que não estavam autorizando. Qual que é o problema? Acho que não tem problema nenhum. Então, assim, são esses tipos de coisinhas que vão deixando a gente com uma pulga atrás da orelha. Você não acha que o discurso do presidente Bolsonaro, ao construir essas dúvidas, se é um discurso golpista? Nunca. Ou de atentado à democracia. Atentado à democracia? Qual o sentido, Kiko? Qual foi o atentado à democracia que ele fez? No sentido de que, eventualmente, ele não perder a eleição e resistir no cargo. Como a gente viu que o próprio Donald Trump, que era uma das pessoas que mais tinha... do que o presidente tinha admiração enquanto presidente, enquanto modelo dos Estados Unidos, inclusive com relacionamento pessoal, no Capitólio, invadindo o Capitólio, com a morte de quatro pessoas. Então, quando isso acontece e há uma afinidade, talvez até de ideias, com os Estados Unidos naquele momento, eventualmente pode causar dúvida diante de alguns discursos do presidente, falando do Exército, de que o Exército é o guardião da Constituição. E não é. O guardião da Constituição, queiram ou não, é a Suprema Corte, que já tem dois indicados do presidente Bolsonaro, e que, na medida em que ele tenha mais espaços, ele vai direcionar a corte num viés daquilo que ele acredita, e isso faz parte dentro do jogo. Acho até que deveria mudar, deveria ter uma temporalidade esse mandato, mas eu sinto essa situação. Olha, Kiko, eu não vejo nem um pouco como golpista ou antidemocrática as falas do presidente. Pelo contrário, ele quer trazer cada vez mais segurança e democracia para as eleições. Eu vejo dessa forma. Se ele quer trazer um sistema que pode melhorar, pode trazer mais segurança para uma eleição, qual é o problema? Isso é antidemocrático? Vereador Vinícius, o PRTB chegou um determinado momento que o senhor, este ano que estamos, iria migrar para o PL, com legenda que tinha garantida para uma disputa à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí o seu partido, como o senhor é o único eleito aqui da região que tem mandato, não liberou para que o senhor fosse para o PL, mas colocou uma possibilidade, uma legenda dentro do PRTB. Isso já é candidato ou é pré-candidato? Eu ainda continuo pré-candidato. Minha convenção partidária é no dia 5 de agosto. Muito feliz, acho que a gente tem que acreditar que Deus faz as melhores coisas para nós. Eu tenho certeza disso. A minha não migração ao PL é um propósito, era para eu ficar aqui no PRTB. Nunca se sabe, de repente o senhor ficou no partido que dá a possibilidade melhor ainda. Exatamente, exatamente. Claro, a estrutura do PL é totalmente diferente da estrutura do PRTB. O PRTB é um partido pequeno. Eu sou o vereador mais votado do Estado de São Paulo eleito pelo PRTB. Eu acho que nós somos em 34 vereadores pelo Estado. Eu sou o mais votado do Estado de São Paulo eleito. Claro, teve eleições em São Paulo, para o vereador. Teve gente mais votada que eu, mas não foi eleito. Mas não foi eleito. Mas eu estou muito feliz. Não deixei de trabalhar nem um minuto por causa disso. Pelo contrário, a gente triplicou o nosso trabalho. A gente está muito confiante. A população está vendo o nosso empenho, está aderindo a nossa pré-campanha. Isso que mais nos motiva. Nós estamos cada vez mais elaborando os nossos propósitos para a Assembleia Legislativa. Eu acho muito importante a força que nós temos que dar ao nosso pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, o Tarcísio. As pessoas estão descobrindo cada vez mais que com a função de um deputado, tanto estadual quanto federal. Eu acho que isso é o mais bacana. E o estadual ficou muito claro a importância dele nesses últimos quatro anos, quando a gente fala da gestão do PSDB, do João Dória, com o Rodrigo Garcia, o Rodrigo Dória, como a gente sempre fala, porque é a mesma pessoa. A calcinha justa. É, a calcinha apertada. A calcinha apertada. É o mesmo governo, a continuação do governo Dória. Inclusive, ele até sumiu, né? Para não prejudicar tanto o melhor amigo dele, Rodrigo Garcia. Ele sumiu. Nem sei se é o melhor amigo agora, né? Mas atrapalha. Ele sumiu do mapa. Ninguém veio mais falar dele, graças a Deus. E... As pessoas falavam assim para mim, meu, mas como é que para esse mini ditador que está fechando o comércio, que está aumentando o imposto, no meio da pandemia, que está tirando os nossos empregos. Como é que para esse cara? O que a gente tem que fazer para segurar ele? E aí vem a importância de você descobrir para que serve também o deputado estadual. Você acha que o emprego não é só estadual, mas também é um assunto nacional? Com certeza, mas quando você tem uma série de governadores que preferem se unir para prejudicar um homem porque está sentado na presidência da República, você tem uma junção nacional. Você lembra quando teve aquela reunião de governadores liderada pelo João Doria e na época também pelo Itzel, que era governador do Rio de Janeiro? Caçado. Inclusive que o Caçado, o presidente Bolsonaro rebateu o João Doria no meio da reunião, falando exatamente sobre essas questões. Então você tinha um motim, junto com o governador da Bahia, junto com os governadores da oposição ao presidente Bolsonaro, que se unem para fazer a mesma manobra política. Isso acaba prejudicando. Lógico que acaba prejudicando de forma nacional. Mas no estado de São Paulo, o estado mais rico do nosso país, o Doria conseguiu quebrar praticamente o nosso estado. E aí ele fez um orçamento gigantesco, um caixa gigantesco, porque ele conseguiu aumentar imposto, inclusive com o voto da Maria Lúcia Amari, que é deputado estadual eleita por Sorocaba, votou em aumento de imposto no meio da pandemia, fez um caixa gigantesco, fez um empréstimo bilionário, que vai sobrar para o próximo governador começar a arcar com esses custos e agora está despejando dinheiro no interior de São Paulo. Está despejando dinheiro. E só para lembrar mais uma vez o quanto a nossa região de Sorocaba está desprestigiada com o governo do PSDB, foi a região que menos recebeu investimento. Você não acha que o governo federal faz a mesma coisa quando ele aprova uma PEC das bondades e aumenta o valor do Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil é necessário, justamente por causa dessas medidas que aconteceram, tanto no estado de São Paulo como no Brasil inteiro. Você tem hoje pessoas que passam necessidade e nós precisamos dar um auxílio a essas pessoas. É a mesma coisa do antigo Bolsa Família. Então a gente precisa dar um amparo, um momento... O presidente, inclusive, garantiu que a manutenção dos 600 acontece no ano que vem. Isso. Inclusive é um problema mundial, né? Que a gente tem uma inflação mundial, os preços dispararam e nós precisamos dar um par àquelas pessoas mais necessitadas. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, né, meu caro Pedro? E voltamos em instantes com o vereador Vinícius Aids, que é pré-candidato a deputado estadual e nos visita hoje falando de temas diversos da política nacional, Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai falar de pautas locais. Aliás, eu quero agradecer aqui a vereadora Iara Bernard que está escutando a minha entrevista. Muito obrigado, vereadora. Sempre soube que você era minha fã. Você não ouve a dela quando ela vem falar aqui? Não. Não perde o quê? Não perca o tempo. Ah, então tá bom. Então ela está perdendo dela ou não? Não, ela está ganhando investimento. Ela está escutando as propostas reais para um Brasil melhor. Café e Celso, a gente volta em instantes. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil E aí, mais notícias para você. E aí, mais notícias para você. Na vida, a gente corre muito Pedala, se equilibra e às vezes cai Mas se levanta O importante não é o destino E sim a caminhada Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes E com o apoio certo Esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar Independente de nossas escolhas Colégio Ser O melhor caminho é o que fazemos juntos Sorocaba apresenta a você empresário e investidor de toda a região metropolitana A melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil Seis horas, Jornal da Manhã, edição nacional As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país Sete horas, Jornal da Manhã, edição local Notícias, entrevistas e prestação de serviço Com a credibilidade e tradição de 33 anos Do sistema Ipanema de comunicação Dez horas Jornal da Manhã Morning Show Informação e entretenimento Meio dia tem o pânico Os principais assuntos do Brasil e do mundo Sendo abordados com irreverência e responsabilidade Cinco da tarde Jurassic Pan Flashback Interatividade Informação do trânsito E muitos prêmios com a Pan Sorocaba E às seis da tarde é hora de colocar os pingos nos is A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sati Temos ainda as sete melhores Uma atrás da outra Planeta DJ E muito mais A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil Doutor Pimpolho Empresário Associe a sua marca maior rede de rádios do Brasil E tenha ótimos resultados Jovem Pan 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E às seis da tarde é hora de colocar os pingos nos is A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat Temos ainda as sete melhores, lá atrás da outra, Planeta DJ e muito mais A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil Doutor Pimpolho Empresário, associe a sua marca maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados Número duzentos e quarenta e dois, telefone trinta e dois zero dois noventa e oito oitenta e oito Instagram Marcenaria Mantovani ponto oficial Atenção motorista profissional A Drabit realiza exame toxicológico com valor promocional nas unidades de Sorocaba e Votorantim Ligue quinze três 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 um cinquenta e cinco trinta e três Ou acesse drabit ponto com ponto BR Oito horas e trinta e cinco minutos Repita Repito, vereador Aite Aite, oito e trinta e cinco Na próxima, bem-vindo, se o senhor fala a hora, eu falo para o senhor repetir Perfeito Nós estamos recebendo o vereador Vinícius Aite, pré-candidato a deputado estadual pelo PRTB Vereador da Câmara Municipal, o mais jovem vereador da Câmara Municipal de Sorocaba Entrou com vinte e um, agora com vinte e três É o nosso vereador Diria o que que seria? Qual o nome que eu poderia dar ao vereador mais novo? Gandula? Não, porque não vale a pena Você não tem nada de Gandula, só é um Boeing, essa que é a verdade Olha, o senhor está... Quero só antes, Kiko, deixar um abraço aqui, ó Pra minha mãe que está nos escutando Não é só a Yara, então, que está te ouvindo Não, minha mãe está me escutando, quero deixar um beijo pra ela Pro meu pai também, que está junto Pro meu avô, que ouve todo dia Ah, meu avô ouve todo dia mesmo Seu tio Márcio também ouve Meu tio Márcio, tio Fabrício, a família gosta É, a família é uma família agitada E também pro meu amigo Tiaguinho Noronha Um amigo do cavalo Você conhece Tiaguinho Noronha, né? Eu acredito que sim, não me lembro pelo nome, mas se vê Tiaguinho é um cara gente boa demais, um parceiraço nosso Que está com a gente aí nessa luta Deixa um abraço pra ele aí Legal Viradão, é o seguinte, tem um projeto de lei do senhor Que institui a política pública de combate à violência contra professores E cria a Semana do Combate à Violência contra os Professores Conta pra gente um pouco sobre essa sua iniciativa Olha, aqui, com um projeto muito importante É, como você bem sabe Minha família é uma família de educadores Assim como você E a minha vida inteira Eu sempre me preocupei muito com essa pauta As pessoas falam, acham que não Mas a gente não gosta de nenhum tipo de violência Então, quando nós pensamos nesse projeto A gente falou assim Hoje acabou o respeito da sala de aula Hoje não existe mais aquela relação de aluno, professor Antes, na minha época, pelo menos Isso como eu estou falando, nem tanto tempo atrás Existia uma relação, uma harmonia entre o aluno e o professor Muitas vezes a gente ia pedir conselhos ao professor A gente tinha um respeito pelo professor O professor era autoridade dentro da sala de aula Hoje as pessoas estão se tornando cada vez mais frias Pouco importa pras pessoas A agressividade está tomando conta Você vê quantas vezes não saindo notícia Aluno agredindo o professor Professor agredindo o aluno Ou seja, perdeu-se esse respeito Perdeu-se essa harmonia Muito dessas coisas acontecem Por falta de políticas públicas De prevenção Dessa reflexão que tem que existir De explicar para o aluno Por que ele está ali Qual é o objetivo dele estar ali Pela falta dessas políticas E essa nossa lei A política pública municipal De combate à violência contra os professores O nosso principal objetivo É estimular essa reflexão Sobre a violência física, moral Cometida contra esses educadores Até tendo punição de transferência Do aluno de escola Uma apuração Para ver totalmente o que aconteceu Até o conselho tutelar se for necessário Sim, sim, sim Então é uma semana dedicada somente a isso Eu fico muito feliz Teve uma boa repercussão esse projeto Já está tramitando? Qual a condição dele? Ou já foi provado? Está tramitando Passando pelas comissões Isso, isso Só acredita em ter êxito nele Com certeza Com certeza Com certeza Aliás, tem um projeto interessante O outro que eu gostaria É aquele da Do luto materno Exatamente Do luto materno É muito legal Quer dizer, a mãe que perde o filho No quarto, pós-parto Ficar no mesmo quarto Daquela que tem a criança Que teve a criança E está com ela Então é uma dificuldade muito grande É um projeto do vereador AIT Muito legal É um projeto muito importante esse Que eu quero levar Se Deus me permitir No dia 2 de outubro Esse projeto em âmbito estadual Eu acho que ter essa sensibilidade É diferenciado As mães Diversos relatos Assim, pelas redes sociais Isso comove muito a gente Ter esse amparo psicológico Não só para a mulher Mas como para a família É essencial nesse momento de dor Então eu fico muito feliz De produzir cada vez mais projetos Que realmente vão fazer diferença Na vida do cidadão sorocabano Olha, tem uma coisa aqui Que um outro projeto Que é muito interessante Você vai fazer uma audiência pública Para definir diretrizes Para a criação do estatuto do autista Por isso que o pessoal fala Ah, vai perder uma cadeira Vai, vai, de repente O vereador tem projetos Então, eu estou vendo aqui Projetos de muita relevância Sim Eu vejo vereador colocando Um projeto tão sem noção Em Sorocaba Não vou, obviamente, identificar E a consistência Daquele do luto matendo Da combate à violência Com professores A Câmara não perde Com uma provável eleição Do senhor? Quem é o seu suplente? Não perde, Kiko Eu acho que Sorocaba ganha Meu suplente é o Osni É um grande parceiro Um líder comunitário Ali do Júlio de Mesquita Do Vanelville É uma pessoa Da área do Cláudio Isso Que está se preparando muito Está correndo Está me ajudando muito Ele quer eleger o senhor, né? Ele é acompanhado, claro Ele quer ver o senhor Pelas costas na Castelo Branco Para ir para São Paulo Tem acompanhado Os nossos trabalhos Está sempre presente Nas sessões Ou seja, está interagindo Com o Legislativo Para ver como funciona A gente tem dado Um amparo necessário Para ele também Mas eu acho que é uma junção De fatores Eu acho que a gente precisa Melhorar a questão Da nossa região Metropolitana de Sorocaba Precisa de pessoas Que realmente trabalham Aqui como região Que cheguem nos problemas De perto Não fique apenas sentado Dentro do seu gabinete Eu acho que essa proposta Desde quando eu Me elegi vereador A gente tem feito diferente Eu sou um cara Que não fico dentro do ar-condicionado Sentado ali na Câmara Municipal A gente está toda hora na rua Correndo atrás das demandas Indo até a população Esse jeito diferente de fazer política Porque antes As pessoas só procuravam o político O político não procurava Muitas pessoas Depois que se elegia E eu falei para a minha equipe Que eu queria fazer o contrário Então a gente fez gabinete itinerante A gente vai nos bairros A gente monta a nossa tenda A gente atende Você não é meio manga, né? Não é ser meio manga É estilo próprio Mas é um estilo É você gostar daquilo que você faz Eu sou apaixonado pelo que eu faço Sou apaixonado por conversar com as pessoas Sou apaixonado por atender Por tentar fazer o melhor Por ajudar Eu escolhi estar aqui Eu me profissionalizei para isso Estou estudando para isso Cada vez mais Me aprimorando para estar aqui Eu acho que a gente não pode demonizar a classe política Até porque é pela política que a gente muda as coisas São processos, né? Claro No meio da política existem muitas pessoas ruins Isso a gente está vendo Já viu muito no país Mas como em toda a área profissional E na política existem pessoas ruins Agora existem pessoas boas É o que eu sempre falo Em todos os lugares que eu vou Gente, a política nunca vai deixar de existir Escutem isso que eu estou falando A política nunca vai deixar de existir Por mais que a gente odeie Ou não goste de falar Nós precisamos entender Que isso nunca vai acabar Então vai sempre existir aquele espaço Se nós, pessoas boas Não ocuparmos esse espaço Alguém ruim Que não tem as boas intenções que nós temos Irá ocupar esse espaço E a gente vai ser governado por eles E a gente não vai ter o que falar Aliás, eu não sei se foi Dante Aligueira Alguém que escreveu sobre isso Se você não gosta de política Você vai ser governado por alguém que você não gosta A hora é agora A gente tem sim que falar de política A gente tem sim que conversar sobre política Dentro da sua casa Com a sua família E não pensar só em candidatura a presidente e governador Exatamente, exatamente E pensar no seu candidato ou candidata a deputado Então, eu acho que isso é o mais importante A gente fazer essa discussão Porque depois, não adianta a gente querer chegar Daqui dois, três anos E começar a reclamar Se a gente não está fazendo a nossa parte agora Então, pesquisar Quem são os pré-candidatos a deputados estaduais A federais, a senada, a governador E de preferência da nossa região, né? Que a gente ocorre aqui Exatamente E uma outra coisa que eu sempre falo, Kiko É o seguinte Em quem você votou em 2018? Você lembra em quem você votou? Muita gente não lembra em quem votou Então, isso é muito importante Isso é muito importante Porque quando for necessário cobrar Você vai lembrar quem você tem que cobrar? Então, por isso é importante você votar uma pessoa da região Né? É você apoiar essa pessoa que é da sua região Que você saiba quem é Eu defendo muito isso, com certeza Porque depois, na hora que chegar um projeto lá Na Assembleia Chegar um projeto na Câmara Federal Você vai pegar e vai ligar pro seu deputado Claro Entendeu? Então, as pessoas têm que começar A olhar dessa forma E acho que eu fico mais feliz Bom, tem Pra gente concluir Eu quero Falar sobre uma audiência pública Para definir diretrizes Para a criação do Instituto do Autista de Sorocaba Definido como deve ser atendimento Quais os serviços Vamos ver se funciona na atual legislação Ouvir pais e profissionais Que cuidam dos autistas Inclusive, nós temos feito palestras Em outras cidades sobre isso Levado especialistas no tema Pra estar explicando pra população Até nas cidades do interior Que tem menos acesso a essa informação Então, a gente tem feito Fizemos uma em Pilar do Sul Deu mais de 350 pessoas Foi coisa muito bonita Toda a rede de ensino Da parte de educação, de saúde Esteve presente Então, foi muito bacana E a gente tem cada vez mais Se preocupado com essa pauta Inclusive, quero mandar um abraço Pra Heloísa da Apeas Saiu a utilidade pública dela Que faz um trabalho brilhante Com essas crianças Estive visitando ela recentemente Isso é importantíssimo Gosto muito desse tema Meus parabéns aí pela preocupação Gosto muito desse tema Porque, Kiko, conheço de perto Nós temos uma escola Sim, a gente vive no dia a dia A gente sabe da importância Que é você ter políticas públicas Porque você tem no particular Que cumpre Tem sempre um acompanhante Para essas crianças por lei E na escola pública? Isso está acontecendo? Exatamente É isso que nós queremos É o profissional adequado? Quem está fazendo esse trabalho? A dificuldade, às vezes Do acesso à carteirinha Do exame Então, a gente quer trazer Esse momento de reflexão De apoio De campanha Pra que as pessoas Possam cada vez mais Saber lidar com as situações E a gente tem trabalhado Cada vez mais Inclusive Todas as minhas emendas Como vereador Que foram destinadas Foram destinadas Para alguma associação Ou entidade Que cuidam de crianças Do espectro autista Ou de algum tipo de Uma criança especial Tá? Então, todas as nossas emendas Foram destinadas Para esse tipo de entidades Que fazem um trabalho Diferenciado Perto da população Aquele que realmente sente Que vive junto com a família Então, a gente pensou nisso Na hora de destinar As nossas emendas Olha, pra encerrar Vereadora Sabrina Prado Gretzitz Deve ser esse sobrenome O último Gretzitz Ela tá falando Ela é moradora do Granja Olga E realmente Muitos dos condomínios Eles têm o leito Carroçável De seis metros Então, se parar Um lado do outro Você não passa carro Só pode parar de um lado Ou uma distância De um parado desse lado Outro parado do outro Mas com distância Para o carro Conseguir circular Ou dois carros Que vão se encontrar Só que fora isso As calçadas estão Todas em desníveis Na grande parte Dos condomínios Ela diz que não há Fiscalização Nisso Que os condomínios São aptos a multar Durante várias situações Mas as calçadas Fora de 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 possibilidade De cadeirante De pessoas com dificuldade De locomoção Fica aí a sugestão Para análise De um projeto A acessibilidade Na cidade de Sorocaba É muito ruim É Você tem Não é só em condomínio Não 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 Só você andar na cidade Você vai perceber Cadeirante aqui Ficaria em casa Não sairia Esquece Vai ter que andar No meio da rua Porque a gente A calçada Se você conseguir achar Um quilômetro de calçada Que não esteja quebrada Ou que não esteja em desnível Eu peço que você me mostre Porque vai ser um milagre Então Hoje você não tem Diferentemente Cidades como Curitiba Que você tem Uma acessibilidade gigantesca Total É porque se preocupa Kiko Quando você tem Uma preocupação Com aquele fato Você teve Prefeitos urbanistas Também Exatamente Exatamente O Lerner Era um cara Muito preocupado Com isso Essa que é a grande verdade Vereador Sucesso na caminhada Obrigado Obrigado pela visita Daqui a pouco Nós temos um outro Concorrente aqui Também A gente está ouvindo Todo mundo que é da cidade Que é pré-candidato Não adianta pedir Para vir gente de fora Que nós não vamos É a região metropolitana De Sorocaba E a gente Está fazendo essa rodada Dia primeiro A gente para com todo mundo Entramos no processo eleitoral E a nossa definição Caminha nesse sentido Então quero desejar Boa sorte Parabéns pelos Pelos projetos De excelente qualidade O senhor é um vereador De Quando não briga Não arma confusão Vereador O senhor é ótimo Não tem um projeto ruim São projetos muito inteligentes Muito inteligentes Eu quero lhe cumprimentar Obrigado Kiko Fico muito feliz Mais uma vez estar aqui Obrigado a todos os ouvintes Obrigado pelas críticas Pelos elogios O senhor é muito pertinente Nos projetos Mesmo quem não gosta Do senhor eventualmente É que a gente trabalha Kiko É que a gente trabalha com inteligência Nós estamos trabalhando São áreas que nunca ninguém Durante anos Décadas Pensou em questões Que o senhor está colocando No primeiro mandato Com 23 anos Inclusive aquelas pessoas Que dizem defender a mulher Que são as feministas Que fazem a defesa da pauta Lá dentro da Câmara Municipal Mas em nenhum momento Pensaram em projetos Como nós do luto materno Projetos contra a violência Violência contra os professores A gente tem uma professora Duas professoras lá dentro Em nenhum momento Elas pensaram na própria classe Então enquanto os outros Ficam falando Que a gente É só sabe discutir Que só sabe ser combativo Mas o plenário É um ambiente pra isso E eu se eu não concordo Com a opinião Dos demais vereadores Eu vou sim responder E colocar a minha opinião O plenário serve pra isso E pra isso que eu fui eleito Então o senhor já chegou a segurar A vereadora Olha O senhor chegou Segurando o vereador Dilan Dilan O senhor conseguiu segurar Ele explicar Ele não queria entender O regimento Ele tava doido Aí entraram com pedido de vista Trava mesmo Vai travar sempre A gente estuda o regimento A gente procura sempre Fazer o melhor Do que a gente pode No nosso trabalho A minha equipe Eu quero parabenizar Todos sem exceção Fazem um trabalho brilhante Cada um na sua função E isso me deixa muito orgulhoso Eu tenho um grande time Que trabalha Muito pela cidade de Sorocaba Não trabalha pelo Vinicius Ele trabalha pela cidade de Sorocaba Eu sou apenas um porta-voz Enquanto uns ficam falando Que a gente só sabe brigar Discutir A gente faz esses trabalhos Importantes pra cidade de Sorocaba Eu tenho certeza Que ao final Do meu mandato Seja agora Como vereador Nesse ano Ou daqui Mais dois anos A gente vai deixar Um legado Pra cidade de Sorocaba Não só pela minha idade Mas pelo nosso trabalho Os projetos são muito bons Então fico muito feliz O plenário é um ambiente De discussão E a gente tem sim Que discutir Não importa qual seja a pauta Se ela seja o governo estadual Se ela seja o governo federal Se ela seja o governo municipal Nós temos sim Que discutir E colocar os nossos pontos de vista Foi pra isso que eu fui eleito Então Muito bem Não Quero agradecer E cumprimentar Só o Sargento de Lima Parabenizar ele Pela aposentadoria Agora na Polícia Militar Mercado A gente tomou um café E conhecer o programa dele Pra gente somar junto Kiko Obrigado Obrigado a todos Que me acompanharam aí hoje E vamos pra mais uma missão Um café com quem? Nós vamos sair pro café Se é o seu produto da padaria Se o seu produto da padaria O seu vai ofertar a quem? Aos patriotas de Sorocaba e região Que estão sempre aí Na defesa incansável Da liberdade Dos bons costumes Do conservadorismo E principalmente Da marcha nossa Para Jesus No dia sete de setembro Muito bem Então com todos eles Muito bem Conversamos com o vereador Vinícius Aite Que também é pré-candidato A Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Pelo PRTB Só se me permite Eu queria aproveitar E deixar um convite Pra todos Que no dia vinte e oito Nós estamos preparando Um encontro com o Tarcísio Meio dia E quem quiser Tiver interesse Pode mandar mensagem Nas redes sociais Arroba Vinícius Aite Ou no nosso WhatsApp No quinze Nove nove meia Vinte e seis Vinte e oito Zero zero Então um encontro Que o Tarcísio Na quinta-feira Meio dia A gente vai passar o local Tá confirmando agora De manhã o local já É Pode mandar mensagem Quem tiver interesse De participar No quinze Nove Nove meia Vinte e seis Vinte e oito zero zero Ou nas minhas redes sociais Arroba Vinícius Aite Muito bem O Claudinei Ramos Vou tomar um café com ele Vinícius forte abraço Salto de Pirapora Te apoia Que Deus te abençoe sempre Neu Ramos Nei Ramos Tá vendo? Cheio de gente aí Amém Apoiando Café Celso Ou produtos da Padaria Real A gente volta já Você está ouvindo O Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Já já Mais notícias para você Jovem Pan Ráxil 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 Tchau.